O Nando, posso te falar um negócio, isso aqui ó, onde teve pipa, teve bolinha de gude, teve futebol, é bom que os moleques tudo cresceu na rua, cresceu tudo bicho solto, né cachorro? Tudo bicho solto, o Zão no Oeste é bom que é isso, né abrassi? Tem os moleques aqui que fez uns bagulho errado, agora é tudo bicho preso, tá ligado? Mas a maioria é bicho solto, é. E aqui, o que que tá rolando? E aí rapaziada, qual que é a fita? E aí moçada. Isso aí é o que, pra copa, viado? É pra copa, né mano? Ah, então como? É isso mesmo. Eu quero pintar os bagulho. Você quer pintar, Nando? Vou pintar os bagulho, pintar bandeira, bandeira é bom de pintar. Aí namorão, posso fazer uma pergunta pra vocês? Eu vou ficar pintando. Se na humildade eu chamasse vocês pra jogar taco aqui na rua, vocês jogavam? Eu jogo. Eu jogo. Taco é tipo Betz, aquele assim? É, lá em Goiás chama Betz. É, é pau na lata, no Rio é pau na lata. Pau na lata. Pau na lata, é o pau na lata. Ô Nando, é pra puxar, vamos lá. Eu não tenho... Eu não tenho fôlego pra jogar taco. Eu vou ficar pintando com a molecada aqui. Você vai pintar? Então a gente vai jogar taco. Beleza. Você vai ajudar os moleques na pintura. Eu vou ficar na pintura porque eu não tenho fôlego pra taco. Fim mesmo. Então fica na pintura e a gente pode par. Deixa pra mim que eu vou pintar a bandeira da nação. Deixa pra mim. Vambora, vambora então. Fechado. Tá demorou. Aí, na moral, o bagulho é o seguinte. A gente já jogava nessa rua aqui, ó. O bagulho é subida mesmo. É como eu jogava na minha quebrada quando... É injusto pra quem? É subida, mas é aqui mesmo que a gente já jogava. Joga pra descida, tá fácil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas pra jogar isso, não tem que ter o taco, a bola, as paradas? Não, pô, mas aí eu consigo, né? Por exemplo, você tem que fazer uma dupla aí porque eu... Então bota. Adoro você, você é meu parceiro, tá ligado? Só que assim, eu sempre tenho um cara que joga comigo, entendeu? Então eu vou chamar o moleque agora. Ih, você narra? Narro. É tipo o galvão do taco, viado. Vai chamar quem? Então eu vou chamar o Felipinho aqui, amigo meu, não, humildade? Tá bom. Mas ele tem um taco e a bola? Pode ter certeza que o moleque tem tudo, tio. Vou ligar pra ele aqui agora, se liga. Não vai demorar, mano. Salve, Felipinho! Entendeu? Aí, moleque, vai ter um jogo aqui de taco, tem como encostar rapidão, viado. Ih! Tô pronto, caralho! É isso mesmo que o senhor já encostou. Pode encostar. Parceiro é assim, viado. Aí, esse é o Felipinho, Fabiano Cambota, Rafael Portugal, Rodrigo Marques. Eu e você contra os caras, o Fabiano narra. Pode parar? Aí, esse é teu. Vai começar um espetáculo agora, né? Felipinho vai rolar a bola. Vai rolar a bola para o Rafael Portugal. Tá, 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 tá. Você. Ô, Nando, deixou a Buda em casa depois. Ô, viado! Ô, Nando! Olha, que me usa que é esse aí? Vocês tão chocado? Falei pra você, pinta a bandeira. Você falou, vou pintar a bandeira da nação. Então, da nação rio-grandense. Ô, idiota, você tá cheirando essa tinta? Ô, Nando, na moral, os moleques da minha rua vão te matar. Aí, na moral, vou falar um bagulho pra você na direta. Quando os caras descobrirem que eles pintaram o bagulho, ixi... O Nando, ele é o pior gaúcho da história. Ele não sabe em nada de gaúcho. Ele não toma chimarrão, ele não sabe fazer churrasco, ele não fala tri, não fala barra, ele não tem nada. Ele não bebe pra caralho. Ô, Nando, assina a bandeira e coloca teu endereço, por favor. É, põe seu WhatsApp aí. Que aí é bom já. Valeu, valeu, deixa ele aí. Na moral, cara, você vai dar mesmo. Beleza, vou lá em casa então, comi um bagulho. Aqui fica bonitão. Boa sorte aí, Guilherme. Vocês estão com o inverso, vocês não sabem pintar a bandeira de vocês. É, que claramente o prêmio ia ganhar da Alemanha. É a bandeira do meu estado. A realidade é que os gaúchos vão dominar o mundo. É isso, nós vamos dominar o mundo, rapaz. Só que uma pena a gente começar pro tabuão, né? Que é um pouco triste, mas início de carreira é complicado. Início de carreira tem que tá ali por baixo, focar. Fazer o basicão bem feito. Que isso? Que porra é essa? Sai, 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 sai. Olha o raiz. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comedy Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba ComedyCentralBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comedy Central. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Param